A obcecação de um filho, esposo e pai que desejava vingar os vexames sofridos por entes caríssimos, as atrocidades praticadas por Lampião e os seus bandidos em Aquidaban, assassínios, roubos, perversidades, o heroísmo de uma sertaneja, sangramentos. Quando há três anos visitei a penitenciária de Recife, tive na ocasião de palestrar longamente com Antônio Silvino, que, depois de implantar o terror no Nordeste, praticando infindável rosário de crimes, vive naquele presídio inteiramente entregue à criação de bombons e à fabricação de pequenos objetos de uso. Estava velho, mas era forte ainda. Conversava com desembaraço e, com desembaraço, respondia às perguntas que lhe foram feitas. Menos desumano do que Lampião, o velho bandoleiro não deixava de referir-se com remorso a um crime que praticara involuntariamente, matando indefesa moça. Enquanto que o chefe do bando, que presentemente tanto mal causa no Nordeste, não reconhece o que é remorso e tem imolado vítimas indefesas, o que o faz sorrir cruelmente satisfeito. Em meio da conversação, perguntei-lhe se tinha esperança de ver Lampião. Não, eu não creio, a menos que aconteça o mesmo que aconteceu comigo. Eu zondei dos homens mais valentes, pus a correr muita força, não recuava diante do mais destemido e fui cair nas mãos justamente daqueles que eu julgava mais fraco, daquele a quem eu nunca prestar atenção. É possível que venha a suceder o mesmo a Lampião, o filho, o esposo ou o pai de uma de suas vítimas, talvez que lhe venha a causar um insucesso irreparável. Repórtero-me a essas afirmativas de Antônio Silvino em virtude de fatos que presenciei durante a minha excursão pelos sertões nordestinos. Vi nas forças volantes, que operam sob as ordens do Coronel João Félix, filhos sequiosos de vingança, esposos desejosos de ver os autores de seu traje supliciado, pais ansiosos por um encontro decisivo com os que privaram do convívio de seus filhos. Sob o terror que domina os habitantes do sertão, freme a sede de vingança. Há indivíduos obcecados que dariam a própria vida se, em troca, lhe dessem o prazer de ver Lampião e seus sequazes supliciados por instante que fosse. E no estado de ânimo dessa gente é que reside o maior perigo para Lampião. Possivelmente, como aconteceu com Antônio Silvino, o chefe do bando sinistro cairá nas mãos de um desses homens, que não sentem fadiga, que não se deixam abater pela fome nem pela sede, que parecem alimentar-se exclusivamente do desejo de Vindita. Em Santa Brígida, eu tive a minha atenção despertada para um rapaz de feições frias, olhar inteligente, boa palestra e que formava entre os soldados que compunham o contingente da polícia sergipana, ali destacado. Fui imediatamente informado sobre a sua identidade. Não se tratava de um sertanejo inculto, de um desses indivíduos que passa a vida inteira sem ter a menor noção do que existe nas cidades civilizadas. Era um jovem, de regular fortuna, educado em bons estabelecimentos de ensino, viajado. Tendo passado algum tempo nesta capital, aqui fizera sólidas amizades. No desempenho do cargo de descrevente da armada, na ilha da Trindade, travaram relações com quase todos os oficiais revolucionários que por ali passaram. Por ocasião da revolução, serviram como tenente de uma coluna que atravessou o Nordeste e dava demonstração de bravura, de resistência e reconhecimento de arte bélica. E deixaram o conforto do lar, a sua esposa, a sua família, os seus velhos pais, os amigos, para envergar uma farda de contratado, pegarem um fuzil e atirar-se para as catingas em perseguição a Lampião. Só por um motivo forte poderia levá-lo a tal. Tratei de apurar que motivos fortes seriam aqueles. O relato que me foi feito é o que procurei reproduzir para os leitores dos diários associados. É uma das inúmeras páginas negras da vida de crimes dos bandidos chefiados por Lampião. Otonel Bezerra é o meu jovem informante. Filho de um fazendeiro abastado, morador em Aguidabã, no estado de Sergipe, o atual controlado da polícia deste estado, é casado e pai, e é por amor à sua família que atualmente se encontra dela distante. Atendendo a minha solicitação, dispôs-se a dizer-me quais os motivos porque deixaram o conforto do lar, o aconchego da família, para entregar-se à vida incerta e cheia de vicissitudes de soldado das holandes sergipanas. Eu vivi sempre para a minha família. Tinha para tornar-me feliz a existência, o carinho dos meus pais, a solicitude de uma esposa virtuosa e a inocência de uma filhinha. Por ocasião da revolução, tudo isso se acabou para mim. Eu me empenhara na luta em prol da liberdade do país. Quando Lampião e seu bando invadiram a cidade em que resido, e as barbaridades que praticaram, é que me levaram a pegar em armas para combater o banditismo. Não estarei satisfeito enquanto não vingar as ofensas feitas a toda minha família. Em outubro de 1930, os revoltosos, querendo obter todos os meios de condução para o transporte de forças de uma margem para outra do rio São Francisco, se dispuseram a prender todas as embarcações que encontrassem em trânsito. Assim começaram a fazer. Muitas dessas embarcações passaram para as mãos dos revolucionários. Uma houve, porém, que conseguiu burlar a ação daqueles patriotas, e saiu em disparada, ganhando distância em rumo contrário àquele que se encontravam as forças rebeldes. Distante já do local em que essas forças estacionavam, a embarcação fugitiva cruzou com outra que seguia para o próprio ar. O barqueiro que fugia avisou aos que seguiam na outra embarcação o destino que o esperava, se prosseguisse em viagem naquele sentido. Não foi necessário novo aviso. E o barco em questão mudou de direção e foi encostar à outra margem do rio, evitando assim um encontro com os rebeldes. Nessa embarcação viajava Lampião e 18 bandidos. Um golpe de sorte livrou-se da captura certa e encaminhou-os aqui da BAM para a desdita de todo o povo da minha cidade. Há muita gente que pensa ser Lampião um homem valente, destimido, cheio de coragem e bravura. É engano completo. O bandido é, como todos os perversos, covarde. Não é capaz de enfrentar quem esteja em igualdade de condições. Só escolhe para vítimas quem não pode defender-se. Os fracos. Os que estão em condições de grande inferioridade. O fato que se passou a entrada de aqui da BAM é um exemplo frisante do que afirmo. Poucas léguas antes de chegarem à minha cidade, os bandidos detiveram o fazendeiro José Custódio de Oliveira, mais conhecido por José do Papel, e perguntaram-lhe se havia forças em aqui da BAM. A resposta foi negativa. Mais adiante, outro sertanejo foi detido. Era um velho sexagenário de nome José Vicente. A pergunta idêntica que lhe fez Lampião. Quero saber se tem alguma força volante em aqui da BAM. O velho, desejando livrar a cidade daquela visita indesejável, não trepidou em enganar os bandidos. Tem sim, senhor. A cidade está guarnecida. É uma força volante de mais de 20 homens. Chegou lá pouco antes de eu sair. Lampião olhou para José do Papel, já disposto a matá-lo. Certo que o sertanejo mentira ao lhe negar a existência de forças em aqui da BAM. As explicações e as súplicas do desgraçado o salvaram, mas não lhe deram liberdade. A informação dada pelo velho José Vicente deixou Lampião transtornado. Acovardado, o bandido dirigiu-se aos seus comandados. Meu plano fracassou. Não vou mais atacar aqui da BAM. Vamos voltar. Não vou atacar uma cidade que está guarnecida. Foi quando um do bando se adiantou para contrariar o chefe. Era curisco. Não concordo. Isso é covardia. O senhor está com medo de atacar aqui da BAM? Pois eu vou, nem que seja sozinho entrar na cidade. E nem que eu morra aos primeiros passos. Ficaram todos atônitos. E mais ainda se surpreenderam quando viram Lampião modificar a sua atitude. Pois então nós vamos. Nós vamos. Vamos atacar com volante, sem volante, do jeito que for. E o velho José Vicente viu naquele rumo de Lampião a sua morte. Pois que a sua mentira seria descoberta. Esses fatos se passaram a anoitecer de 14 de outubro. Nesse mesmo dia os bandidos entraram na minha cidade. Foi estabelecido o plano de ataque. Lampião dividiu o bando. Cada grupo teve a sua ação determinada. Uns atacariam a casa do juiz de direito, outros a do delegado. Enquanto que Lampião pela frente e seu irmão Ezequiel pelos fundos invadiriam o corpo da guarda. Enquanto eram assim distribuídas as forças, o velho José Vicente tratou de fugir. Foi a sua salvação. Pois logo que verificou não haver forças na cidade, Lampião procurou para matá-lo. Mas já ele desaparecer aproveitando as trevas da noite. Assim foi a que da mãe invadida, para ser teatro de cenas vandálicas, incríveis, verdadeiramente indescritíveis. Divididos pela cidade, os bandidos se entregaram ao saque, roubaram todas as casas, maltrataram os respectivos moradores e satisfaziam também os seus instintos lúbicos. Eu tive também o meu quinhão de dor e de impróbrio. Os bandidos penetraram em minha casa, onde minha mulher guardava o leito em companhia de minha filhinha. Meus velhos pais também lá se encontravam. Eu estava ausente, fora da cidade, ao serviço da revolução. Meus pais tiveram de receber bolos nas mãos que os bandidos lhe aplicaram. Mariana era quem brandia a palmatória sinistra. Coube depois, a vez, a minha mulher. Os cangaceiros penetraram na minha alcova e passaram a aplicar bolos nas mãos da pobre Anísia. As súplicas de meus pais e o choro assustado de minha filhinha de nada valeram. Foi quando entrou em casa Angelo Roque, o cangaceiro conhecido por Labareda. Este se condoeu da sorte de Anísia e mandou que suspendessem o castigo. Para com isso, Mariana! Mariana quis desobedecer afirmando. Tô aqui cumprindo o orde de Curisco. Angelo Roque indignou-se. Pare com isso! Tô mandando? Já disse, tô cumprindo o orde de Curisco. Pois eu não conheço aqui superioridade de Curisco. Ele não manda em nada aqui. Quem manda aqui é o capitão. Agora para com isso! Os bandidos obedeceram. O que fez com que minha mulher só recebesse seis bolos. Mas até hoje eu tenho a minha filhinha doente por causa da salvageria. O golpe de ar e o susto apanhados abalaram até hoje a sua saúde. E eu aqui estou de armas nas mãos. Ansioso por combater os bandidos. Não estou satisfeito porque o meu comandante não quer sair daqui. E eu vou pedir baixa para incorporar-me a uma das volantes baianas. Só estarei satisfeito quando ver Lampião e seus bandidos sem vidas. Espero que isto venha verificar-se em breve. Então poderei morrer satisfeito. Pois a minha vingança terá sido alcançada. No dia em que eu deixei Santa Brígida. Otoniel Bezerra conseguirá sua baixa. E corria a ingressar em uma volante baiana. Ia correr no encalço dos bandidos. Diário de Pernambuco 19 de 1 de 1932. Ia correr no encalço dos bandidos.